Você sabe como e para que funcionava o primeiro computador da história? Hoje a gente vai aprender como funcionam os mecanismos de uma máquina e tentar reproduzir uma em casa. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai simular como a tela de um computador funciona para aprender o conceito de alguns mecanismos presentes nas máquinas. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! Você tem ideia de como era o primeiro computador? Quando ele surgiu, em 1946, ele tinha 25 metros de comprimento e pesava cerca de 30 toneladas, o peso equivalente de 10 elefantes. Esse computador gigante era usado apenas para fazer cálculos e precisava de um espaço de um apartamento inteiro. Já imaginou? Hoje em dia, graças aos avanços da ciência e da tecnologia, os computadores são muito menores e têm muito mais funções. O homem só chegou até a Lua por conta da modernização dos computadores, porque os astronautas pediam calcular a rota para a Lua e se comunicar com quem ficava na Terra. Então agora, nós vamos simular o funcionamento de uma tela de computador para passar uma mensagem. Música 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 Mas como essa diferença funciona? A caixa que usamos simula um compartimento que guarda as peças do hardware. Mas você sabe o que é isso? É a parte física de um computador ou celular, tais como componentes elétricos, fios, placas e telas. São as partes que conseguimos pegar com as mãos. Todos esses componentes trabalham juntos para que a gente possa enviar e receber informações através de mensagem, quando enviamos memes e stickers para os amigos. Ao girarmos um dos palitos com as mãos, o papel se enrola nele e se desenrola do outro palito, fazendo com que a mensagem escrita nele vá passando por cima ou por baixo da nossa tela, similar ao que acontece no celular ou no computador. Esse movimento que fizemos é chamado de rolamento. É o conceito usado quando um objeto em forma de círculo ou cilindro é girado e um outro objeto ligado a ele é girado também. Os cientistas dizem que o movimento que um faz é transferido para o outro, ou seja, o movimento do primeiro palito passa para o segundo, fazendo a mensagem rolar pela tela. E agora que você aprendeu esse conceito, onde você acha que você consegue encontrar esse tipo de funcionamento no seu dia a dia? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!